Este é o Resposta Rápida aqui do Tira Dúvidas do Boa Gravidez. Eu recebi a pergunta da Juliana de Belém, ela escreveu assim, Patrícia, eu vou conseguir engravidar após eu parar de tomar o anticoncepcional? Sim, esse mito de que mulheres que tomam o anticoncepcional, se ficarem tomando por muito tempo, elas vão ficarem férteis, isso é um mito, é uma mentira, tá? Ela vai conseguir sim voltar a ovular e sim engravidar. Eu recebi também a pergunta da Camila de Belo Horizonte. Ela perguntou assim, Patrícia, quanto tempo então demora para passar o efeito do anticoncepcional do organismo, tanto a pílula quanto o injetável? Muito boa essa pergunta, um grande beijo então para a Juliana de Belém e um grande beijo para a Camila de Belo Horizonte. Veja, primeiro eu vou responder quanto tempo demora para sair o efeito do anticoncepcional da pílula, tá certo? Do corpo, muito bem. O efeito da pílula ali, ela vai demorar aproximadamente de 3 a 6 meses. Eu não consigo te dar um valor exato para você, não. Olha, para você vai ser 4 meses, não. Para você vai ser 2,5. Eu não consigo dar um valor exato. Por quê? Porque vai depender de quanto tempo aí você está tomando essa pílula anticoncepcional, tá certo? Então vamos colocar assim um exemplo que você já está tomando por 2 anos, tá? Uma média aí de 2 anos demora mais ou menos para sair do organismo de 3 a 6 meses, ok? Estou falando da pílula anticoncepcional. Agora, o anticoncepcional injetável, ele demora um pouquinho mais para sair do organismo. Principalmente aquele injetável que fica um intervalo maior, né? Nós chamamos ali o injetável trimestral. Então esse injetável trimestral, ele vai demorar de 6 a 9 meses a 1 ano para que a mulher venha novamente ter ali o seu período fértil, ela venha voltar ao ovular, tá certo? Agora o injetável, aquele normal, né? O mensal, ele também vai ser mais ou menos parecido com a pílula anticoncepcional. Então de 3 a 6 meses, mais ou menos essa média. Agora, se você já está há muito tempo tomando anticoncepcional, essa média pode variar e pode até aumentar um pouquinho. Passando-se de 1 ano a 1 ano e meio e você não conseguiu engravidar, passou essa média, você parou de tomar o anticoncepcional. E agora você já está sem tomar o anticoncepcional por 1 ano a 1 ano e meio, você deve então procurar o seu médico para descobrir e investigar o motivo que você não está aí ovulando para que você venha então engravidar, tá certo? Mas a resposta rápida que eu quero deixar para você é o seguinte, A partir do momento que você parou ou falhou com o anticoncepcional, você já corre o risco sim de engravidar. E aí E aí Obrigado.